Senhoras e senhores, vocês que pediram, então aqui está o primeiro torneio dos combos bizarros de Infinity na do Sword. Vou dizer pra vocês também qual que é o tema do próximo torneio que é a Beyblade X com as peças lá do Grand Dagger, do Hell's Chain, já que os meus conjuntos já estão chegando e agora vamos descobrir entre os nossos 4 Swordnados quem que vai ser campeão. Vamos nessa! No primeiro combate de hoje nós temos o combo do Arthur Duarte que idealizou a sugestão desse torneio contra o combo padrão do nosso Blazing War Bear do Alex. Vamos lá! Se você não vai fogo, lá vai o Bear galera e lá vem o Dragon. Está sendo lançado inclusive na espada do Whisker que foi o que o Arthur pediu e como a Manuela não especificou que espada ela queria, então todo mundo vai ser lançado com espada básica porque a espada do Whisker é básica também. Mas se ela tivesse especificado que queria a espada do Proskill, então seria essa que seria utilizada. Atenção, Dragon contra Bear com o padrão do tipo ataque do Alex da série. Já vai dando os primeiros ataques, fazendo aqui o melhor de 3, os 2 de pontas atacantes de enrolamentos. Primeiro ponto vem aqui para o Bear 1x0. Meu Deus, não vai fogo, olha aí o Bear. Lá vem agora o Dragon, entrou em campo também, lá vai ele agredindo galera. Alterações foram feitas nos combos inclusive porque nem todos os anéis são compatíveis com todo mundo. Por exemplo, o anel inferior do Bear 4, ele não entra nos anéis nível 2, então ajustes foram feitos nos combos. A galera ainda está aprendendo como é que faz o combo de Infinite lá no Sword, então esse tipo de coisa acontece. Um impacto forte, Dragon está com mais giro. Arena andando para tudo que é lado. Vamos ver quem é que vai conseguir esse próximo ponto, o Bear está começando a cair. Dragon também vai pegando pelas beiradas, vai empatar, será? Vai chegando no fim, vai chegando no fim, caindo. Opa, recupera a postura, essas pontas atacantes com rolamentos. Dragon tem a chance, agora está 1x1. O 2 vai fogo, então aqui é o desempate. Vocês estão vendo que a gente está realizando aqui melhores de 3, para a gente ver quem consegue duas vitórias primeiro. Aí avança para a próxima etapa. E o Dragon bateu bem forte, utilizando anel superior do Whisker, que curiosamente é o mesmo do Dragon Pro Skill, gente. Atenção, dando os ataques, jogou para trás. Olha aí o Bear já está ficando sem energia. Dragon também. A gente vai vendo ali o HP deles pelo LED, que eu acho até bem divertido. O Bear está mais vivo, o Dragon está indo para o chão e olha que ele entrou primeiro. Vamos ter que utilizar esses rolamentos para conseguir sobreviver. Mas no fim, gente, é o Alex da série que avança para a próxima etapa. Próximo combo, galera, o combo da Manoela, 1, 2, 3, 4. Conta esse combo aqui, utilizando peças do Wilgo. Vamos lá. O Brasil vai fogo, lá vamos nós. A primeira e a segunda, vamos lá. Chegando aqui na colisão, fazendo aqui os nossos combos, batalhas de melhor de 3. Vocês podem ver, inclusive, a diferença do combo do Panda. Ele está utilizando o anel plástico por cima. Quando você tem o anel plástico por cima e o metálico por baixo, você quer um combo que é um pouco menos agressivo, mas tem mais tempo de giro. Semelhante aos modos High e Low que a gente encontrou na Might Battle. Distribuição de peso, curiosamente, também está presente em Infinity Nado. Aí aqui a gente tem a diferença do Metal por cima, do Metal por baixo. Quem é que leva a melhor desses combos? Aliás, os dois estão utilizando pontas de equilíbrio com rolamento. O Yugo afastando-se, Panda querendo ficar ali de pé. Vai começando a cair refletida. Quem vai conseguir esse primeiro ponto, o Yugo indo ali, jogando o Panda no chão. O primeiro ponto vai ser do Alex, 1x0. O mesmo vai fogo, entrou o Yugo, entrou o Panda. Round 2! Já vem um ataque bem grande, contornando na parede. O Yugo ali conseguiu o primeiro ponto. O Alex já está ali na frente, que vai encontrar um desses nados na final. Então vejamos o que é que faz. Inclusive, galera, no torneio de hoje também permitia, combo de Infinity Nado da terceira geração. Então, Fieri Blade, também Glary Assis, também estava permitido. Então, como só tiveram dois combos de Swords, então trazemos estes para cá. Yugo agora que está perdendo mais giro. Veja só o que é que o Panda está fazendo com ele. Será que a gente vai ter aqui de novo uma situação onde ele ficar empatado e vai ter que fazer um terceiro round? É o que a gente vai descobrir. Começando a empurrar o Yugo para o chão. Atenção. Conseguem ali as duas pontas do tipo equilíbrio. Passando ali nas carcumidas que ficaram na textura do Bay Stadium. Joga o Yugo. Yugo raspando, galera. Vai ter round 3. Está 1x1. Terceiro vai fogo. Entrou o Yugo. Vamos ao desempate. Já começa com o ataque certeiro. Vamos vendo. Olha aí. Já veio a primeira. Eles vão perseguindo ali na maciota. O HP deles brilhante ali com os seus centros. Atenção. Yugo agora piscando. Panda vem contornando ao redor. Já vai tirando as primeiras faíscas. O brilho de cada um deles. Altamente coloridos. Veio mais um pouco o Panda. Colisão a primeira. A segunda. A terceira. Não está se movendo muito. O Panda está pegando adversário pelas beiradas. Jogando novamente. Já não está piscando tanto. Cuidado que o Yugo está prestes a cair. O Panda continua brilhando bem ao redor. Vou recuperando a postura. Inimigo indo para o chão. Volto outra vez. Atenção. Será que o Panda que veio para as finais enfrentar o Alex vai começando a cair? Vai começando a cair. É o combo da Manuela que vai para as finais? Parece que é isso mesmo, galera. Manuela com o Panda avança para as finais. Então aqui estamos, galera. O combo de equilíbrio da Manuela e o combo de ataque de um personagem da série. Quem é que vai levar a melhor? Às vezes o Vaipogo. Entrou o Bear. Entrou o Panda. Senhoras e senhores, bem-vindos às finais. Novamente já lembro vocês que o tema do próximo torneio, essas peças do Hell's Chain, do Drandagger, é que no momento dessa gravação, meus Bays ainda não chegaram, mas vocês já estão sabendo aí o que pedir. Fala aí embaixo. Beat Rush, eu quero o Hell's Chain, eu quero o Drandagger. Coloca ali o Sharky Edge verde para mim, fazendo isso ou aquilo. Já vai pensando aí no seu combo, porque o B já está garantido. Só estou esperando chegar. Atenção. E o Bear ali já perdeu muita energia de resistência. Está caindo bastante. Enquanto o Panda da Manuela continua bem vivo, utilizando o anel plástico por cima. E contornando vem o Bear. Está começando a oscilar, indo ao chão. Agora os rolamentos vão ter que trabalhar. Dá aquela empurrada 1x0, como o da Manuela. Perfeição vai fogo. Agora a Manuela entrando primeiro. Bear em seguida, nossa. Que colisão feroz. Olha só o que eles fizeram. Mas olha que o Bear perdeu muita energia nesses voos da colisão inicial. Você já está vendo ali que o LED dele já não está com o bilho tão forte, já está oscilando muito. Vai tendo que recuperar a postura e está indo para o ataque. Continua bem-vindo ali o combo do Panda. Continua sobrevivendo. O Bear já vai cair muito. E olha que ele foi lançado depois. E o Panda veio primeiro. Vai começando a cair. Nós temos o nosso primeiro combo campeão de torneio de Infinite Nados Forge, galera. Manuela, com o seu Panda, leva a vitória. Curtiu esses combos, galera? Quer participar do nosso torneio também? Então comenta aqui embaixo que a Venti está agora já nos preparando. Peças do Grandagger, Hell's Chain e muito mais. E se você não viu o que a gente entrevistou no Balor do Pax, dê uma olhada aqui em cima. Sem falar também do update do Roblox que tem novas traduções em português no Brasil. Até a próxima e muito obrigado.